Olá, sejam muito bem-vindas ao programa Toda Mulher. Primeiramente, gostaria de agradecer a disponibilidade para a gente falar de um assunto tão importante, que é o empreendedorismo feminino. Gostaria de agradecer a Sara Rios e a Carla Panisset. Muito obrigada. Espero que essa troca de informações realmente toque, toque não apenas nas mulheres, mas em toda a sociedade, para o despertar da necessidade de se investir no empreendedorismo, principalmente feminino. Eu queria começar, aí vocês sintam-se à vontade, para quem quiser falar primeiro, como que esse tema chegou à vida de cada uma de vocês? Empreender, né? E discutir sobre esse tema tão importante. Olha, para mim, acho que é uma boa pergunta. Acho que no começo, eu com 12 anos já estava empreendendo, mas era porque eu queria comprar coisas e não tinha dinheiro. Então, achavam jeitos de inventar coisas. Então, com 12 anos já estava fazendo, vendendo coisas. Agora, com 40, 50, de fato, foi uma vontade de mudar o mundo e fazer algo diferente e achar coragem de ver se, de fato, era algo que eu achava que deveria ser melhor, também outras pessoas iam gostar disso. Então, sempre tenho a dúvida, mas em algum momento eu lancei. E depois eu comecei a ver que nem todo mundo é encorajado, que tem essa coragem de lançar. Tem muita gente que tem uma vontade interna e que não vai. Então, como eu já passei por esses obstáculos, eu quero ajudar outras mulheres a fazerem a mesma coisa. Então, eu acho que essa é a minha história. E você, Carla, que tem toda essa trajetória de incentivar, de mostrar caminhos, possibilidades para mulheres que querem empreender, mas muitas vezes, infelizmente, ainda não sabe nem como começar. Agora, como que o entrenadorismo chegou na sua vida? Eu também, desde muito nova, muito criança, era muito incomodada com as questões da desigualdade. Eu não conseguia entender ali por que tinham pessoas que viviam numa condição tão diferente e tão cruel de vida. E aí, crescendo, eu fui estudar, fazer mestrado, doutorado, sempre tentando entender um pouco o comportamento da sociedade relacionada à pobreza. E eu cheguei no Sebrae. Quando eu cheguei no Sebrae, eu me apaixonei pela temática do empreendedorismo e vi que, de fato, é uma alavanca para a superação de desigualdade. E aí, dentro do Sebrae, eu tive a oportunidade de coordenar essa unidade que eu estou, que é o Comunidade Sebrae, que trabalha o empreendedorismo enquanto forma de superação de desigualdade. E ali a gente começou a estudar a temática do empoderamento feminino via empreendedorismo, analisar os dados e perceber a importância que era se trabalhar com isso. E hoje eu tenho muito orgulho de ter milhares de mulheres que passam pelas nossas mãos, pelos nossos projetos, que transformam as suas vidas e a da sociedade. E, com a transformação delas, eu tenho muito privilégio de poder também me transformar com cada conquistazinha que uma cliente dessa traz para a gente. Agora, Carla, uma dúvida que ficou. O empreendedorismo existe. Chegou em você na questão de querer crescer profissionalmente, economicamente. Mas você já via lá atrás, quando você se interessou, essa desigualdade entre homens empreendedores e mulheres empreendedoras? Sim, né? Assim, primeiro, enquanto experiência pessoal, eu via que as mulheres eram muito fazedoras, estavam sempre dando um jeito de cuidar da sua casa, dos seus filhos, vender alguma coisa para gerar renda para os seus lares. Mas isso nem sempre era entendido com o mesmo valor que os empreendimentos tocados pelos homens. Isso tem toda uma questão de uma explicação histórica, cultural, até regulatória. Faz poucas décadas que a gente pôde trabalhar e ter o nosso dinheiro sem pedir permissão aos maridos, por exemplo. Então, eu percebia isso enquanto pessoa. Quando a gente chegou no SEBRAE, e o SEBRAE fez, ao longo das últimas décadas, alguns estudos para entender como é que são os negócios liderados por mulheres e os negócios liderados por homens. E aí, nos mais recentes, a gente vê que a gente tem uma curva crescente. Então, cada vez mais as mulheres participam desse mundo empreendedor. Na pandemia, a gente teve uma mudança na trajetória dessa curva. Então, se ela vinha ascendente nos últimos 10 anos, nesses dois últimos anos pandêmicos, ela deu uma caída, né? O que indica também a forte relevância e o papel da mulher ainda diante de suas famílias, de suas comunidades. Então, a gente percebe isso. E mesmo com essa participação expressiva das mulheres, metade dos empreendedores do Brasil quase são mulheres, a gente vê ainda essas condições muito desiguais. Então, os negócios liderados por mulheres faturam menos que os liderados por homens, pegam empréstimos menores, pagam mais em dia, mas as taxas de juros que recaem sobre elas são maiores. As mulheres estão menos tempo à frente dos seus negócios do que os homens, porque estão cuidando dos seus filhos, das suas famílias, das suas comunidades. Elas estão em setores menos produtivos, com menos tecnologia, e que dão, então, valor agregado menor aos seus produtos. E, durante a crise, o impacto que recaiu sobre os negócios liderados por mulheres também foi maior. E um dado curioso é que as mulheres inventaram mais produtos e serviços distintos do que o que elas lidavam durante a crise do que os homens. Então, elas tentaram, mas, mesmo assim, o seu faturamento foi ainda mais impactado que o dos homens. Então, a gente tem aí um cenário ainda de uma condição de desigualdade diante dos empreendimentos femininos, que faz com que a gente tenha que ter projetos, políticas públicas, capital, ações específicas voltadas às mulheres. Agora, Sara, voltando, no começo da sua fala, você disse que, quando o empreendedorismo chegou na sua vida, você se encantou e queria que isso tocasse outras mulheres, outras pessoas também. Mas, em toda essa sua trajetória, todo esse tempo que você está nesse segmento, qual a maior dificuldade nas mulheres? Porque, apesar de ser um tema muito relevante, quantas conquistas, mas ainda temos muitas barreiras. A gente vê até pelas estatísticas que a Carla acabou de relatar. Quais são as reais dificuldades? É falta de conhecimento? Ainda é algo estrutural? É da sociedade patriarcal? Na sua trajetória, a que você avalia ainda essa dicotomia? Eu, assim, que eu vejo todos esses existem. Não tem como falar que não existem essas barreiras estruturais, até financeiros. Mas eu acho que a primeira barreira que tem que ser passada de conscientizar as mulheres é que você pode. E você merece. E se você é capaz suficiente para você se capacitar mais. Então, a primeira barreira está dentro da cabeça da mulher. De fato, dela se acreditar que ela pode, que se ela se esforça e se capacita, que vai no SEBRAE, vai na rede de mulheres empreendedores, tem acesso por internet de se capacitar, que ela, de fato, se transforma. E ela tem direito a isso. Então, o que eu vejo é muito culpa. Ah, mas eu não estou fazendo, talvez que é minha mãe, meu pai, ou alguém que acha que eu deve fazer. Então, dela assumir que ela pode fazer, que ela quiser fazer, desde que ela se prepara para isso, e não tem que sentir culpa, isso já é a barreira que eu acho que as mulheres mais sofrem. Então, eu vejo, falo para as mulheres, olha, estrutura a sua casa, estrutura a situação. Eu vejo, não estamos falando antes de algumas coisas, eu tenho que falar para os meus filhos, mamãe está trabalhando à noite, às vezes, como que eu vou fazer? Todo mundo tem que ajudar em casa. Mamãe, você é muito esquisita. Eu falo, então mesmo, então vamos. Assumir é isso. E isso que eu acho que é difícil, é bem difícil. Não estou falando como eu faço, mas é complicador mesmo. Então, eu coloco que a cabeça da mulher é a que nós temos que bater primeiro, de que ela se liberta do seu potencial, que de verdade está trancada lá dentro e não se forçando para sair. Então, eu acho que é a primeira coisa. Carla, você falando desses projetos, todas essas iniciativas da qual você faz parte, eu poderia dizer que o empreendedorismo feminino, desse incentivo, pegando todas essas particularidades entre homens e mulheres, ele pode ter um impacto direto no empreendedorismo em geral? Incentivar o empreendedorismo feminino pode ter um impacto direto no empreendedorismo em geral? E não só no empreendedorismo, mas na própria economia. Nós, mulheres, somos metade da população brasileira. Então, se a gente tem negócios mais estruturados, que estão gerando mais trabalho, renda, tributos, eles estão aumentando o PIB. Então, isso é uma preocupação que o Sebrae tem muito, porque quando a gente olha a curva de participação das mulheres no mundo empreendedor aumentando, mas com negócios menos produtivos que os dos homens, o que a gente fala também é que se a gente não puxar as mulheres para cima, a gente vai puxar a economia toda para baixo. Então, mas tem uma questão de direitos humanos, tem uma questão de combate às desigualdades, mas tem uma questão que é pura e simplesmente econômica. A gente precisa que esses negócios sejam bem-sucedidos. A gente precisa gerar mais emprego, gerar mais renda para a população como um todo. E aí tem outros estudos, como, por exemplo, do microcrédito, que mostram que quando são as mulheres que estão à frente dos empréstimos, elas fazem esse recurso circular nas suas próprias comunidades, investem mais na educação dos seus filhos. Então, tem uma questão da economia vinculada às mulheres que fala sobre um bem-estar social, fala sobre um bem comum, que é muito importante para a sociedade, sobretudo hoje, onde a desigualdade aumentou, e onde a gente está diante de desafios sociais, ambientais, que são enormes. Então, investir numa mulher é investir na sociedade como um todo. Sarah, você acha, então, que falta, talvez, representatividade? Porque nós estamos conversando aqui, vendo a importância, a real importância de se investir em políticas públicas, em ações sociais, para pegar essas mulheres, e, ei, vocês são capazes. Mas será que falta representatividade? Elas não se sentem representadas para olhar e dizer assim, olha, se aquela diretora daquela grande empresa pode, eu também posso. Será que ainda falta representatividade da mulher no mercado de trabalho? Eu acho que as mulheres em poderes de liderança, tanto política como gestão, como empreendedor, são modelos de que pode e que é capaz, e a necessidade das mulheres também se juntar em redes. Então, eu faço parte de grupos mulheres do Brasil, que estamos tentando chegar a 100 mil inscritos, pode ser qualquer mulher que tenha acesso e vai falar de situações para as mulheres. Nós temos rede de mulher empreendedor, várias coisas que você pode acessar e sentir que tem muita mulher para ir e que nós podemos, de fato, falar sobre o que precisamos, porque a pergunta é, nossas vozes estão sendo ouvidas? Ou a pergunta é, nós estamos falando o que estamos sentindo? e às vezes não estamos falando no lugar certo. Então, é isso que também é importante, mas não somos modelos, cada um de nós, e que eu acho que é o mais bonito que a Carla está falando da mulher empreendedora que vai atrás de uma renda para a sua família, que no primeiro momento, a maior parte realmente é, não é criar uma mega empresa, é conseguir que eu tenha liberdade, que eu tenha a habilidade de cuidar da minha família, tanto por qualidade de vida, de flexibilidade do trabalho e econômico. Então, a mulher atrás disso, ela é um modelo para o seu filho. Filho e filha. Então, quantas mulheres realmente mudam o jeito de educação, não somente por dar dedicação, mas para ser um modelo realmente de alguém que vai atrás, que tem a iniciativa, que resolve os problemas, que vai atrás. Então, eu acho que isso... É verdade. Sarah, desculpa por interromper, Sarah e Carla. A gente vai para um intervalo rapidinho, mas daqui a pouco a gente volta a falar sobre esse tema tão importante, tão necessário, que é o empreendedorismo feminino. Toda Mulher Volta Já Já. Toda Mulher 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 Toda Mulher